Ei, você? É, você mesmo! Você conhece a Vanessa e o Diego? Será? Nossa equipe forense pesquisou a fundo e trouxe coisas inimagináveis que se reportam ao nosso casal. Você está pronto para assistir? Então vamos lá! Ela é Vanessa, fascine, Belinsky. Nasceu no dia 3 de dezembro de 91 em Pato Branco. Ilha da dona Vanderli e do Antônio Luiz Belinsky. Quando criança, morava com os avós e no inverno eles levantavam cedo. Vaziam fogo no fogão. Sua avó fazia o chimarrão e seu avó colocava pinhão sapecá. Então, vinha a Vanessa enrolada num cobertor se aconchegar no colo do seu avô pra comer pinhão. Só de falar já dá uma fome. E quando saia o sol, sentavam em frente à casa para se esquentar. Adorava comer peixe. Quando sua avó fritava peixe, seu avô tirava todos os espinhos para ela comer. E só depois, ele ia almoçar. Nossa, até arrepiei agora, amigão. Então, ela foi morar com seus pais. Gostava de brincar com bonecas. Às vezes, passava o dia inteiro dentro de uma casinha que seu avô fez. A Vanessa gosta muito de gatos e cachorros. Sempre teve animaizinhos de estimação em casa. Toda vez que abandonavam algum animalzinho, ela e seus pais iam buscar. Mas aí é uma coisa assim pra aplaudir de pé, né? Menina estudiosa. Sentava sempre na primeira carteira. Agora, já no terceirão, fui pra última carteira. Mas as notas não tiveram muita diferença. Já na adolescência, gostava muito de sair de ir em shows. A Vanessa foi um pouco rebelde. E sou rebelde. Mas era coisa da idade. Nunca deixou de escutar os conselhos dos seus pais. E não deixava de sonhar com a faculdade. Eu acho que essa história ainda vai subir mais alguns andares. A Vanessa é zootecnista. Adora fazer a unha e dormir. E ela torce para o Grêmio. Até a fé nós iremos Para o que der e vier Ele é Diego Matheus de Oliveira. Nasceu no dia 30 de março de 91. O filho da Marinês Schneider Matheus de Oliveira. E do Claudivino Matheus de Oliveira. É o irmão do Tienri Matheus. Uma criança muito quieta. Se o deixasse em um canto Ele ficava por horas. Começou a caminhar com um ano e seis meses. E para falar Foi quase três anos. A dona Marinês fez todas as simpatias possíveis. Mas com o tempo Percebeu que o Diego Demorou para falar Mas já se recuperou. Hoje O homem fala muuuito Fala muito Fala muito Fala muito O cara fala até dormindo E de vez em quando Sai caminhando Sonâmbulo Pela casa Tem que fechar as portas E tirar a chave Porque senão Ele pega a estrada Eu não sei pra onde vou Já acordou várias vezes Quando acende a luz da geladeira Aí aproveita que está ali E pega alguma coisa pra comer Uma volta de salame Uma peça de queijo Uma mortadela E volta a dormir Que absurdo As pessoas não têm noção Desde criança Até os dias atuais Onde tem um peixinho Ele está ali Piscando Nem que seja só pra tirar da água E jogar de volta Você criou na lida Com animais Já teve cachorro Cabrito Vaca Porco Galinha Codorna Hamster Coelho Porquinho da Índia Papagaio Periquito Cavalo E gato E gato De estimação Apesar que alguns desses Foram parar na panela E o pior Que só contavam pra ele Depois que ele já tinha comido Atualmente tem duas cadelas E dois hamster E uma égua E esperamos que ele não venha comer Nenhum desses Eu vou fingir que eu não ouvi Certa vez A dona Luísa estava de aniversário 75 anos E na hora H Cadê as velas do bolo? Foi pedido para o Tiego Comprar E ele saiu correndo atrás das velas Tempo depois Apareceu ele com um maço de 8 velas E um outro de 6 velas Porque não tinham velas com 7 e 5 Ele não sabia que era para o bolo Ô Tiego Era pra achar uma vela com o número 7 E a outra com o número 5, meu querido Que burro Dá zero pra ele O Titi é zootecnista Adora pescar E torce Para o Internacional Glória do desporto nacional Ó Internacional Que eu vivo a exaltar Agora Chegou a hora de sabermos Como essas duas histórias Se transformarão Em uma história só Tudo começou na faculdade No primeiro dia de aula A Vanessa avistou aquele rapaz lindo Atraente Elegante Um verdadeiro Deus da beleza Oh coitado E o Tiego Já chegou abrindo um sorriso oferecido Mas nosso casal não se dava muito bem Sempre dizem que a frase que combina com eles Vinha da música do Jota Quest Você me achava meio esquisito E eu te achava tão chata Aí viraram amigos inseparáveis Inseparáveis Eu e você somos inseparáveis Estavam sempre juntos Na faculdade E em casa Pois eram vizinhos Mas com o tempo O sentimento foi mudando E quando se viam Borboletas Borbulhavam no estômago Então Certo dia o Tiego E a Vanessa Estavam conversando Como de costume E assim Do nada Um beijo Aconteceu E no dia 10 de agosto de 2010 O pedido de namoro Foi feito E na faculdade No meio de uma aula de Anatomia Animal A Vanessa encontrou Uma caixinha E logo pensou Agora vai Mas a caixinha Tava vazia Era uma brincadeira Então O Tiego tirou as alianças Do bolso E a pediu Em noivado Nosso casal Adora diversão E juntos Dão muitas risadas A Vanessa Ama ver o Tiego Sorrir Só pra admirar As suas covinhas O Tiego Se amarra Nos olhos Da Vanessa E também No seu humor E o nosso casal Sabe Juntos Seguirão A mesma estrada Vanessa E Tiego Tudo começou Com um sorriso discreto Um oi E algumas diferenças Diferenças essas Que foi ficando Para trás E dando espaço A um sentimento Sentimento esse Que no princípio Era amizade Mas que aos poucos Foi se transformando E ficando cada vez Mais forte E hoje Nos traz aqui Para juntos Sermos testemunhas Desta união E quem aqui Torce pela felicidade Da Vanessa E do Tiego Fique em pé E bata palmas Ao casal Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL